Nós podemos dizer que o governo do Estado fez uma escala de convocação dos aprovados no concurso da Fundação de Saúde do Estado do Ceará. Esse concurso foi homologado em fevereiro do ano passado. E há uma pressão, havia uma pressão muito grande dos aprovados e agora, inclusive, do Ministério Público e dos políticos de oposição. Não será fácil a convocação de todos eles. O governo quer começar chamando 600 e depois chamar o restante. São pouco mais de 2 mil. O Estado não tem recursos no momento para satisfazer as despesas com essas novas contratações.